E olha, quem depende do pronto-socorro do bairro Santana, em Aracatuba, também tem enfrentado muitos problemas de atendimento. A gente recebeu centenas de ligações e denúncias e por isso o repórter Lucas Carvalho foi conferir de perto a situação no PS. O seu Benjamim passou mal e foi até o pronto-socorro do bairro Santana, em Aracatuba, para ser atendido. Perda de tempo. Muita dor de cabeça e antes de volta, né? Bastante dor de cabeça. E aí o senhor foi atendido ou não? Não, não foi atendido, nem satisfação deram. Tinha mais gente, os coitadinhos dos velhinhos, que estavam tremendo de dor. Tem um senhor que foi até embora com dor do braço, que não aguentava. Põe a placa, não estamos, só podemos atender tantas pessoas. Então põe o limite, né? A esposa dele, que acompanhou tudo de perto, ficou revoltada com a situação. Ela fez algumas fotos que mostram a unidade lotada. Chegamos aqui dez e meia, era quinze para as quatro, não tínhamos sido atendido ainda. E tinha um senhorzinho na minha frente, que até eu tirei as fotos, e pedi que atendesse ele. Disseram que não, que não podiam atender ele, porque eles tinham que esperar. Agora, se o idoso não tem prioridade, o que vai ser do coitadinho? Enquanto gravávamos a reportagem, uma mãe saiu nervosa do pronto-socorro, dizendo que não conseguiu atendimento para a filha. Estou indo para as coisas, ronjão. Qualquer coisa, estou assinando a polícia. Esta mulher chegou sentindo fortes dores depois de passar mal. Sem poder andar, ela precisava de uma cadeira de rodas para sair do carro. Não tem cadeira de rodas para tirar eu do carro. Só depois de alguns minutos é que a paciente conseguiu a cadeira de rodas para entrar no pronto-socorro. A Aline procurou a unidade porque não conseguiu atendimento para as filhas no posto de saúde mais próximo do bairro. As duas crianças estavam com febre alta e vômito, que são sintomas da dengue. A mãe ficou desesperada e acionou o SAMU. E por pouco, ela não consegue atendimento. Eu liguei aqui para o pronto-socorro, falando assim, vocês não vão acionar a ambulância? Não dona, vai atrás de um posto de saúde. Falou do jeito para mim, vai atrás de um posto de saúde. Eu falei, então vou ligar agora para a polícia. Aí ela falou assim, não moço, não aciona a polícia não. Vou levar o telefone para o médico. Levou ali dentro de 10 segundos, acionaram a ambulância, chegou lá na porta de casa a ambulância. E na hora que chegou aqui, como é que foi o atendimento? Só atenderam nós, que ainda vem de ambulância. É uma situação complicadíssima. Esse é só um exemplo, uma pequena amostra de tudo o que acontece constantemente nos prontos-socorros. E não só Jaraçatuba, viu? É uma situação que se repete em muitas cidades também. Olha só, esse é o local que a gente fala. A estrutura aparentemente não está cheia. Mas o problema está do lado de dentro, gente. É a demora no atendimento, é a falta de informação, é a falta de treinamento por parte dos funcionários que nem sempre estão capacitados e com paciência também para dar informação, o que não deveria acontecer. O caso dessa senhora aí, que precisou da ajuda do repórter Lucas Carvalho para sair da ambulância, do carro, mostra realmente a situação que se tem. Não tem nem quem vá buscar o paciente no carro. Então, assim, a demora é muito grande e não tem sequer uma cadeira de rodas para fazer o transporte da paciente. Aí você fala, você acha que isso é padrão de qualidade para ser oferecido para o povo, que pagam uma fortuna de impostos constantemente? Essa é a saúde que o Poder Público dá para a gente. Bom, a Prefeitura de Alassatuba informou que a demora no atendimento no pronto-socorro é relativa e que o serviço de atendimento móvel, o SAMU, só deve ser chamado em casos de emergência quando há risco de morte ao paciente. A Prefeitura disse também que os atendimentos de baixa complexidade são feitos de acordo com o horário de chegada e o tempo de espera pode chegar a três horas. Mas não foi o que aconteceu, né? A paciente reclamando que foi ainda maior. O Poder Público negou falta de médicos. E, por fim, em relação às cadeiras de rodas, disse que existem três equipamentos disponíveis, mas que uma está quebrada. Será que as três aí são suficientes para atendimento de toda essa demanda no pronto-socorro? Fazer o seguinte, você que está em casa, manda para mim a informação. Como é que está o atendimento no PS da sua cidade? Está difícil? Está ruim? Está bom? Manda para cá, 1899145-3155.